Música Há três semanas a Câmara Municipal Vem discutindo o projeto de lei do Governo Municipal Para a realização do concurso público Em Cachoeira do Piriá Até hoje, em três anos quase de mandato Nenhum parlamentar comenta Sobre a realização do concurso público Da Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá Os próprios fiscalizadores da lei Ainda não fizeram a sugestão para o seu presidente A vereadora líder do governo no parlamento Rosângela Fagnani Disse que a realização do concurso público É importante E que vai entrar com requerimento Solicitando que a Câmara realize o seu concurso público Vejo a importância da Câmara realizar o seu próprio concurso Até mesmo que não tem A lei é prevista para ambos os poderes Tanto o Executivo como o Legislativo Se hoje o Poder Executivo está cumprindo O que está na lei A Câmara também tem que fazer o seu papel Até mesmo por ela ser o órgão fiscalizador Da gestão no Executivo Então a Câmara também Ela tem que oferecer o concurso público Eu acredito que ela tem que começar a trabalhar Já essa ideia do concurso público Pensar o concurso público no município Haja visto que nunca houve um concurso público Para o Legislativo No município de Cachoeira do Piriá Sabemos da cobrança Alguns anos atrás O governo municipal foi cobrado pela realização do concurso público Na esfera executiva E até hoje, na verdade, o Legislativo nunca aconteceu Nem por parte do Ministério Público Nem por parte do Ministério Público E tão menos por parte também da própria Câmara Municipal A senhora pretende apresentar algum requerimento com relação a isso? Com certeza Com certeza Como líder do governo E até como vereadora Dentro do município de Cachoeira do Piriá Da mesma forma como a população Aguarda o concurso público Na esfera do executivo Com certeza a população Ela cobra e observa Em relação a quando o Legislativo Vai ofertar o concurso público no município Próximo de completar 20 anos de emancipação política A Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá Nunca realizou concurso público Para preenchimento de cargos Além de não realizar concurso Ninguém sabe o número exato de funcionários na Casa de Leis E nem a remuneração que é paga Para o presidente do Legislativo Nilo Ferreira A realização do concurso público Em sua opinião Deve ser feita pelo próximo presidente Ou seja Na próxima legislatura Por que a Câmara não propôs também Fazer o concurso público? Na verdade, Paulo A Câmara de Vereadores hoje A nossa Câmara Ela nunca Ela nunca Não estou aqui dizendo Que a nossa prefeita Recebeu alguma notificação Do Ministério Público Agora A Câmara Até hoje Nunca recebeu Nenhuma notificação Eu acredito Que nós poderíamos deixar Ir para o próximo presidente Que virá em 2017 E a Câmara